E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como resolver o problema de código de convite no Kauai? Você vai colocar o código e simplesmente dá erro, dá falha. Bom, na descrição tem o link para você poder baixar o Kauai, tem o link também para você poder ganhar grana com o Kauai, então dá uma olhada aí. Bom, então para muita gente dar esse famoso erro, então você vem aqui no histórico e você nota que tem o erro falha, no caso aqui a maioria deu sucesso, mas tem alguns que dá esse erro, essa mensagem, falhou. E aí quando você toca, ele pede para você tirar as suas dúvidas no FAQ. Eu já vou chegar nesse ponto, é um ponto muito importante. Então é uma série de passos que você tem que fazer para tentar resolver essa questão e conseguir colocar de forma correta, não de forma correta, mas de forma que você insira o convite com sucesso e ganhe a sua grana. Bom, a coisa mais simples a se fazer quando isso acontece é mudar o código de convite. Por quê? Às vezes você está tentando colocar o código de convite de alguém que está com a conta banida, muita gente faz aí bugs, coisas erradas que acabam tendo a sua conta banida. Então você está tentando colocar o código de alguém que talvez tenha a conta já banida e aí o código não funciona mais. Eu recomendo que você pegue código de outra pessoa. Nesse vídeo mesmo você vai encontrar muitos códigos aí, a galera começa a compartilhar os códigos nos comentários. Então você pega o código de alguém e testa. Às vezes você não vai conseguir primeiro, no segundo você consegue. Então essa é a coisa mais fácil a se fazer logo de início, a coisa mais simples para tentar resolver o problema. Não resolveu? Calma, tem muita coisa para a gente tentar resolver essa questão. Então vamos lá. Segundo passo que você deve fazer caso o primeiro não resolveu. Você vai acessar o seu perfil. Para isso basta você clicar aqui embaixo nesse ícone. Aqui no perfil você vai ter as configurações logo acima ali da imagem do seu perfil. No seu avatar. E aqui a gente vai ter uma série de configurações. No momento a gente precisa somente dessa opção. Apagar cache. Então você vem aqui e manda apagar o cache. Porque às vezes existe uma configuração antiga no seu celular, ou melhor no Kawaii, no seu celular, que está atrapalhando essa vinculação de código. Então é importante que você venha aqui e faça essa ação. Feito isso, você sai aqui do Kawaii. Deixa ele ali de canto por enquanto. Vem aqui na opção de configurações ou configurar do seu Android. Você vai procurar pela opção Apps. Ou em alguns celulares está como aplicativos. Como é o meu caso aqui no celular da Samsung. Você vai ter a busca aqui. E pela busca você já procura pelo app. Para ficar mais rápido. Então está aqui Kawaii. E aqui você vai ter a opção armazenamento. E a gente vai precisar da opção cache aqui também. Então você vem aqui e manda limpar o cache. Beleza? Feito isso, se você quiser, você pode também optar pela opção limpar dados. É interessante também. Porém, essa opção, ela desloga o aplicativo. Então se você não tem o salvo, o usuário e senha do seu Kawaii. Não recomendo que você faça isso. Você pode perder acesso à sua conta. Então não recomendo caso você se encaixe nesse perfil. Se você sabe o usuário e senha, beleza. Pode fazer sem problema nenhum. E por último, mas não menos importante. Você vai escolher a opção forçar parada. Por quê? Quando você simplesmente arrasta o app para cima aqui. Você não fechou o app completamente. Ele continua aberto. Então é importante você escolher essa opção. Eliminar qualquer coisa que ficou aberta em segundo plano do Kawaii. Na sequência, você vai acessar o aplicativo. Normalmente vai tentar colocar o código. Não deu certo? Calma. Vamos lá de novo. Você vai ver no seu perfil de novo. Vem aqui nas configurações. E recomendo que você faça o logout. Caso você não tenha habilitado aquela opção de limpar dados. Por isso que é importante aquela opção. Então você vem aqui e faz logout e entra na sua conta de novo. Pode ser que isso já resolva junto com a questão de limpar o cache. Beleza. Você fez tudo isso e não resolveu. Chegou até aqui e não resolveu. Vamos lá para um dado. Um dado não. Uma informação. Um detalhe muito importante. Que é aqui no FAQ. Na parte aqui da minha conta, onde tem a sua grana, você vai ter aqui a opção do FAQ. E aqui ele vai explicar essa questão do código, que para muita gente dá problema. Você encontra aqui várias categorias importantes. Tem aqui. Por que não recebi recompensa de novo usuário? Aqui no tópico 5. A recompensa de novo usuário está disponível apenas para usuários que não tinham Kawaii anteriormente. Então se você já tinha um Kawaii usando outra conta. Então você tinha um Kawaii usando a sua conta do Google. Agora você está usando o Kawaii no mesmo celular como o Facebook. Ele simplesmente vai bloquear. Você não vai conseguir utilizar. Simples assim. Todos aqueles passos que eu passei anteriormente é para quem é novo usuário mesmo. Para quem criou uma conta agora e não está conseguindo inserir. Aquilo lá pode resolver. Para quem já tem uma conta no Kawaii e simplesmente está criando outra e está tentando colocar o código de alguém. Eles vão bloquear. É uma política deles. Eles vão bloquear. Senão fica fácil. A pessoa cria 10 contos por dia, coloca o código de todo mundo e vai fazendo um grano infinito. Vamos dizer assim. Então eles bloqueiam para não acontecer isso. Tem aqui o tópico 7. Por que meu amigo não consegue vincular meu código de convite para participar? Seu amigo não pode ter usado o Kawaii antes e não pode ter vinculado o código de convite de outra pessoa. Então é a mesma coisa. O amigo precisa fazer o login e vincular o código dentro de 3 dias úteis para baixar a nova versão do Kawaii. E tem essa questão também. Às vezes você convidou uma pessoa e ela demorou mais do que 3 dias úteis e simplesmente... 3 dias úteis não. Por que eu falei 3 dias úteis? 3 dias, né? Demorou mais do que 3 dias, então ela também não vai conseguir utilizar. Então é importante deixar isso bem claro. E se você voltar aqui na página da minha conta e descer até o final, você vai encontrar aqui a opção regras de atividade. Está vendo? Tem ali a regra de atividade. Então você seleciona essa opção. Aqui também tem toda a explicação dessas promoções para que você não tenha nenhuma dúvida. Então você pode dar uma olhada aqui. Tem bastante informação importante e relevante. Tem aqui no tópico 4. Convide amigos e ganhe recompensas. Então está tudo explicado aqui. Aqui reforça essa questão da pessoa utilizar o convite em até 72 horas. Caso não utilize, não consegue usar mais. Simplesmente expira, vamos dizer assim. Aqui também explica o período. O novo usuário pode se inscrever. Enfim, eles ficam repetindo a informação várias vezes para a pessoa entender de forma fácil. Às vezes a pessoa lê um tópico e não entende. Vai lendo 3 vezes seguidas e a pessoa entende. Então é mais ou menos por aí. Então basicamente é o seguinte. Se você já tinha uma conta no Kawai e tentou fazer outra, eles vão bloquear. Se você de alguma forma tentou burlar o sistema do Kawai, foi banido e está tentando criar outra conta, eles também podem te bloquear. Você não consegue colocar o código de alguém. Eles identificam isso pelo IP, por várias informações. Eles têm um algoritmo que reconhece alguma facatrua. Claro que eles não conseguem pegar todo mundo, mas eles pegam uma grande parte. E se você se encaixa nesse perfil, talvez você não consiga usar o código de outra pessoa. Talvez se você pegar um celular do zero, conectar no Wi-Fi do zero, que você nunca usou, ou talvez você consiga. Mas às vezes assim é difícil. Eles têm um sistema bem avançado para reconhecer isso. E por último, mas não menos importante, essa opção aqui é também para quem é novo usuário mesmo e não está conseguindo criar conta, não está conseguindo vincular o código, uma conta nova. Você novamente acessa a opção do perfil. Vai tocar lá na engrenagem. E aqui você vai ter comentários. Você vai selecionar essa opção. Aqui embaixo vai ter esse ícone. Você vai dar um toque. E aqui você vai conseguir entrar em contato diretamente com a equipe do Kawaii. Então se você é um usuário novo, uma conta nova, não tentou burlar o sistema, você pode entrar em contato com ele. Você pode mandar um print, mostrando que não está conseguindo colocar o código. E eles vão te responder em mais ou menos dois, três dias. Talvez até antes. Eu estou colocando um período bem longo porque muita gente entra em contato com eles, mas pode ser que um dia, em algumas horas, eles te respondam. E se for um problema na sua conta, algo assim, eles vão tentar resolver e você vai conseguir colocar aí o código. Tá bom? Então eu espero que esse passo a passo tenha ajudado. É realmente um negócio bem complicado. Esse bug ou esse problema que acontece, às vezes não é tão simples de arrumar. Precisei aqui de mais de dez minutos de explicação para tentar ajudar vocês. E pode ser que muita gente não consiga ainda porque é realmente uma situação complicada. E muita gente que é banida ou faz alguma coisa de errado, tem esse problema também, como eu falei. Eles conseguem identificar e aí você já era. Nunca mais consegue colocar o código, tá? Então é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Lembrando, na descrição tem o link para você baixar o Kawaii. Tem o link aí de como ganhar dinheiro com o Kawaii. Vou ficando por aqui, então. Grande abraço. Até o próximo vídeo.